Há qualquer coisa no ar. Uma presença arrepiante. À espera do momento certo para atacar. Em agosto, enfrenta os teus medos nas segundas de terror do Blastcom. Não brinques com estranhos. Cura de bem-estar. The Conjuring, a evocação. E The Conjuring 2. A evocação. O que está acontecendo comigo? Segundas de Terror. Em agosto, no Blast.